para a gente da pesquisa nacional, me parece uma rodada boa para o Lula, uma rodada que pode estimular o voto útil, como o Tony estava falando, se o Bolsonaro fica parado, não tem espaço para os outros candidatos. E esse clima de violência, muita gente acha que é importante resolver no primeiro turno. O ministro, o ex-ministro Luiz Lunes Ferreira, deu uma entrevista no OAPO falando que uma vitória do Lula no primeiro turno, um desfecho da eleição no primeiro turno, ajudaria a combater evento algum. Esculpismo, tumulto, etc. Queria uma análise sua, Bombig, sobre essa rodada presidencial do Atafolio. Eu acho que o Lula tem essa mágica, o Toledo colocou bem aí, de um voto estratégico do eleitor da Simone e do Ciro nessa reta final, e isso pode fazer totalmente a diferença. Então, a situação dele ainda é muito confortável, como você colocou. Aliás, até fazer mais um comentáriozinho na questão do Fernando Henrique. Ele foi até o limite do voto útil. Você percebe que ele declarou o voto no Lula, mas sem dizer o voto útil, né? Não entrou nessa onda do voto útil, dizer, olha, o voto é bom, mas tem que ser por aqui. E eu vi também, e acho que, assim, só há um caminho para o Bolsonaro nesse momento ali, com tão pouco tempo, né? Porque a campanha não se define se ela vai para a proposição, se ela vai para o terror total, ainda está nessa dificuldade lá dentro, que seria um voto que eu ouvi hoje dizer, não, é um voto útil às avessas. Ele tentar incutir no eleitor uma ideia de dizer, pô, mas vamos dar um novo mandato para o PT sem nenhuma chance de segundo turno, né? Você deve se lembrar bem, eu estou lendo também, Carolina também, 2006, se eu não estou enganado, foi mais ou menos isso como o Geraldo Alckmin levou para o segundo turno, né? Dizendo, mas vamos levar, vamos dar já um outro mandato para o Lula, sem mais debate, sem mais... sem mais reflexão. Eu não sei se o Bolsonaro tem esse refinamento, se a campanha dele tem esse refinamento para provocar no eleitor essa reflexão, né? Acho que seria, neste momento, o único caminho. Ou ele tocar um terror total, e aí me parece que seria um terror mais visando um pós-eleição, né? Mostrar que tem base popular para não ser preso, mostrar que tem defensores aguerridos ali para evitar um revanchismo, né? Que nem seria o revanchismo, seria simplesmente aplicar a lei e tal, ou se tentar, de alguma maneira, apresentar alguma proposta, fazer alguma mágica e incutir no brasileiro de que talvez não seja a melhor forma de resolver a eleição no primeiro turno. Não vejo outro caminho para ele, não.